Música Eu ia tanto te falar Das indústrias recebem o bebê A força que afugenta as ideias E tentam se impedir de ser mais Então a gente foi em bela estrada A gente não sabe de onde vem O bem do céu Deixa a promessa de um dia voltar Mas daquela que te quer bem Se ela te deixou E disse que nunca mais Saiba que deixou sentimentos imortais Mas se ela te beijou E disse que vai ficar Isso são mistérios Não se pode explicar Ela diz que precisa se acreditar Ver uns astros Coisas que não pode se pensar Ela foi ao céu Ela jura que ela volta prometida Justifica alguma barra que ela passou Mas ela sabe muito bem Dos seus segredos Reconhece que isso tudo pode ter um fim Por que terminar Mas ela busca a perfeição do espelho E oferece E oferece para ele Com o perdão fim A cor todo amor Daquela pérola De flor E todo amor Daquela pérola De flor E todo amor daquela pétala de flor Amém Amém